Fala, Techers! Vocês sabem que eu sou apaixonado, na verdade, eu amo o mundo do código aberto. Então, sempre que eu conheço uma nova aplicação, eu quero testar e até colocar em produção. Porque eu sou assim, eu gosto do negócio, quero testar e vamos ver se aquilo atende o meu projeto, atende o meu cliente, atende aquilo que eu quero naquele momento, com aquele produto que está sendo lançado, que eu estou trabalhando. Eu já usei muito o WordPress, migrei para o Joomla, voltei para o WordPress, pulei para o Ghost, voltei para o WordPress, mas eu tenho um monte de projetos que ainda rodam no Ghost CMS ou no Ghost Blog. E esta semana, ou nas últimas semanas, saiu a versão 4.0 do Ghost, que é um gerenciador de conteúdo, que é um criador de sites e blogs com recursos avançados de interação entre o administrador do site e os seus usuários e visitantes. O legal do Ghost, e é a coisa que eu acho mais legal, é que ele nasceu no Kickstarter, Então ele é um projeto que foi lançado para que a própria comunidade pudesse investir nele, dinheiro e também tempo dos desenvolvedores, para ele ganhar vida. E hoje, na versão 4, o Ghost está sensacional. Ele tem um monte de recursos legais e o mais bacana, ele foi construído em Node.js. Ele foi pensado para ser uma plataforma aberta, que utiliza o JavaScript como base. Olha que sensacional! Agora continua aqui comigo, para a gente ver as novidades da versão 4, deste incrível fantasma que transforma qualquer site em algo real. A versão 4 do Ghost tem um monte de novidades bem interessantes. Olha só, você tem agora um new look, então você tem uma nova aparência. A dashboard do Ghost 4 foi totalmente alterada, olha só que legal. O que eu gosto do Ghost é que ele é um sistema para você criar um site, um blog ou qualquer coisa online, mas que te dá todas as ferramentas para você trabalhar a audiência, melhorar as visitas, aumentar o número de visitantes e possibilitar que você cresça ali a sua presença online. O legal do Ghost também é que na dashboard dele você encontra todas as informações necessárias para que o seu conteúdo ganhe tração, ou seja, você tem todas as informações já dentro do próprio Ghost para saber quem são as pessoas que visitam o seu site, quem são as pessoas que criaram uma conta nele para acompanhar o seu conteúdo e tudo isso sem nenhum plugin extra. Já faz parte do Ghost 4 estas funcionalidades, o que é bem legal, o que é bem interessante. E tem mais um monte de outros recursos que eu gosto muito no Ghost, que é a parte de newsletters. Newsletters, por um tempo, ela caiu em desuso, mas está voltando com muita força nos últimos meses, nos últimos anos. Então no Ghost você já tem uma parte só para trabalhar o cadastro dos seus visitantes, visitantes da sua audiência que quer receber uma newsletter e também já tem a ferramenta integrada ao MailChimp para que você possa enviar estas mensagens, estas newsletters, estes e-mails. O legal também é que você tem mais um monte de outras coisas que o Ghost 4 está liberando para seus usuários, como uma personalização da home, então agora você consegue trabalhar melhor a personalização da home page. E como eu falei, você também tem a parte de newsletter, que eles estão dando uma atenção muito interessante, e a publicação de conteúdo, que é onde eles focam mais os recursos do Ghost. Imagina o seguinte, o Ghost nasceu para ser uma alternativa ao Medium, não era nem a WordPress, ele nasceu para ser uma alternativa ao Medium, mas ele evoluiu tanto, ele chegou num nível tão legal, e agora na versão 4 isso acabou escancarando, acabou provando mesmo, que ele até passou os recursos que você encontra no Medium. Então você tem um editor ali para criar posts muito moderno, muito interessante, você tem a parte integrada a um banco de imagens de domínio público, que você pode usar e pode colocar no seu site, sem se preocupar com propriedades intelectuais, e fora isso, ele não sobrecarrega o seu servidor, porque ele pega um link, cria um link dinâmico com a imagem lá no banco de imagens. Ele tem também a parte de contatos, então agora você pode criar um site no Ghost, para vender um produto, ou se você quiser, para vender assinatura da sua newsletter. Olha só, você tem aí um conteúdo que você acha que é interessante ser vendido, que é interessante as pessoas receberem, então o Ghost te dá as ferramentas para que você possa comercializar esse tipo de conteúdo. E fora isso, a versão 4 ainda tem um monte de outros recursos e funcionalidades que deixam o seu site muito mais completo. E uma coisa que eu gosto muito no Ghost, é a integração com ferramentas externas. Você tem integração direta com o Slack, com o MailChimp, com o Discans, com o Analytics, do Google Analytics, com o SoundCloud, e mais um monte de outros produtos e ferramentas externas. Então, se você quer ter uma integração com o Slack, tudo que você publicar no Ghost aparece lá no seu grupo no Slack, ele já tem isso pronto, ele já tem as APIs todas configuradas para que você possa fazer isso de um jeito muito fácil e simples. E fora isso, o Ghost 4 tem um monte de outras funcionalidades e recursos visuais para deixar a coisa ali um pouco mais bonita, um pouco mais legal. Mas o legal mesmo é que o Ghost 4 está sensacional. Eu já comecei os testes e quero em breve trazer alguns conteúdos inéditos para vocês, amigos e amigas techers. Pode acontecer de você ficar um pouco assustado de como realizar a instalação e configuração do Ghost, porque é uma aplicação Node. Então tem ali alguns macetes, algumas dicas, alguns truques que você precisa saber. E caso você queira ver eu instalando e configurando o Ghost numa hospedagem Node.js, deixa nos comentários, porque eu estou fechando aí uma nova parceria, vou trazer alguns conteúdos bem interessantes para vocês de hospedagem. Então, se você acha que o Node.js, que o JavaScript merece uma atenção maior aqui no canal, deixa nos comentários, porque nós vamos começar pelo Ghost, instalando ele, mostrando como configurar, como você cria o site, como você cria a sua newsletter. Mas para que eu possa fazer isso, eu preciso saber se você acha este conteúdo relevante e interessante para você, meu amigo e minha amiga techer. Então, comenta bastante aí, fala se você quer mesmo ver o Ghost sendo instalado numa hospedagem que aceita Node.js para que eu possa preparar este conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Foco, foco, foco. Estou passando carro nem moto nenhuma agora. Vamos ver. No momento que eles souberem que eu apertei o REC. Aí já era. Aí vai passar carro, moto, Homem-Aranha, moto, laser. É tudo. É tudo. É tudo.